Entre todas as marcas de todas as categorias, a Brilux foi eleita a Top do Nordeste no prêmio Top of Mind. Uma premiação nacional organizada pela Folha de São Paulo e pelo Instituto Data Folha. Que chegou ao marco histórico da sua 30ª edição como um dos mais importantes prêmios do país. E já que nós consumidores escolhemos a marca vencedora, nada mais justo que a gente também participe dessa comemoração. Uma família que vai além das casas e cresce mais a cada dia. Nós temos muito orgulho de ser uma empresa nordestina que hoje atende as regiões norte e nordeste. Com uma atuação crescente no sudeste do Brasil. Esse prêmio representa o compromisso da Brilux em ser sinônimo de qualidade, inovação e eficiência no segmento de produtos de limpeza. Estamos há 74 anos no mercado. Somos muito gratos pela relação de confiança construída com nossos clientes, colaboradores e principalmente com o povo nordestino. A marca Brilux sai muito fortalecida desse prêmio, que é uma marca líder no norte e nordeste. E que agora se credencia para novos desafios e novas conquistas. Por isso, vamos celebrar muito! Simplificar a vida dos nossos consumidores. É através desse propósito que a Brilux traça todas as ações de comunicação e marketing. Ser top of mind é uma grande satisfação para a gente e comprova o carinho e a relação forte que temos com o nosso público. É por isso que cada vez mais estamos dentro da casa dos nossos consumidores e na lembrança do consumidor nordestino. Esse prêmio é nosso, é meu, é seu, é de todos nós que fazemos o Grupo Raimundo da França. É o Grupo Raimundo da França! É o Grupo Raimundo da França! É o Grupo Raimundo da França! Obrigado.